Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni, mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube e hoje eu recebo aqui um investidor que é gente como a gente, Davi Carvalho é um conhecido, os pais dele são muito amigos nossos e a gente tem uma prova viva de como é começar a investir em fundos imobiliários. A gente sabe que existe uma ansiedade natural dos investidores quando estão começando, de quais são os primeiros passos, as dificuldades, as ansiedades. Então, sem roteiro na mão, ouvindo ele aí com o coração para saber exatamente quais são as dificuldades que os investidores iniciantes têm no começo e como vencê-las. Então, hoje eu estou aqui para aprender um pouquinho de como é que Davi Carvalho começou, está começando a investir. Davi, seja bem-vindo. Muito obrigado. Invisto tem mais ou menos um ano e eu acho que uma das minhas maiores dificuldades é como escolher um bom papel e que ao longo prazo vai se valorizar e que vai pagar bons dividendos, pensando na aposentadoria. Então, Davi, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, como é que foi esse começo? Você já investe há um ano e eu quero te dar uma notícia, você representa aí praticamente 70% do mercado, visto que esses investidores, essa leva de investidores chegou agora. na minha época, quando eu comecei, nós não tínhamos informação e hoje nós temos aí um universo gigantesco. Como é que você se norteia aí? Como é que você vai em busca dos dados? Como é que você começa a pesquisar, abrir relatórios? Como é que é essa barreira aí? É, então, sou assinante da Suno, desde que eu comecei a investir e sempre procuro olhar as carteiras recomendadas, seja de ações ou de fundos imobiliários e procurar ler o máximo de relatórios possíveis. Também tem vários sites que eu olho, algumas análises fundamentalistas e sempre procurando saber mais para escolher o melhor papel para mim. Entendi. E você tem algum setor que você prefere, que você se sente mais confortável em investir? Sim, eu prefiro, eu particularmente prefiro em ações, mas claro que a gente tem que estar sempre aberto para novas oportunidades como fundo imobiliário também, mas eu particularmente prefiro em ação. Entendi. E qual que é o teu desejo aí que você está começando agora com fundos imobiliários? Esse, inclusive, é o objetivo do vídeo. Qual que é o teu desejo? Você olha para a renda, você olha para as ações, por exemplo, com viés mais de valorização? Você olha para fundos imobiliários com viés mais da renda? Como é que está a tua cabeça com relação a isso? Eu acho que tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários, eu olho principalmente para os dividendos e procurar pagar o preço mais, o melhor preço para mim, o mais barato. E que, no futuro, pegar esses bons dividendos. No caso dos fundos imobiliários, que pagam dividendos todo mês, acho isso bastante interessante. E que, a longo prazo, quanto mais eu investir nos fundos imobiliários, sei que mais eu vou ganhar dividendos. Me deu uma curiosidade, né? Muitas das vezes as pessoas se queixam de que o excesso de informação atrapalha em investir. Você já se deparou com uma situação comércio, onde você lê um monte de coisa e com opiniões muito diversas, o que acabou dificultando você a tomar uma decisão? Ah, sim. Sem dúvida. Acho que a opinião de muitas pessoas acaba difundindo um pouco o seu conhecimento e que você acaba se confundindo muito. Mas eu acredito que a melhor coisa a se fazer nisso é pegar todas as informações e ver qual que você mais acredita e que você mais reconhece. E isso é muito importante. Eu falo sempre que seguir uma linha editorial faz total sentido para que você possa pautar a decisão dentro daquilo que você tem mais aderência, né? Porque é muita informação mesmo hoje. A quantidade, né? Eu quando comecei a investir, não tinha YouTube, mal tinha Google para você fazer uma pesquisa. E hoje você tem uma inteligência muito grande nesses algoritmos, né? Que buscam informação, rastreiam informação, internet afora. Me diga mais uma questão importante. Você, por exemplo, quando vai investir num fundo de shopping center, quando você começa a estudar o fundo de shopping center, facilita para você essa tangibilidade, ou seja, o fato de você ir lá no shopping e poder vivenciar aquela experiência e depois saber que você pode ser sócio daquele empreendimento. Isso te deixa mais próximo do investimento? Isso tangibiliza mais para você? Como é que é esse sentimento dentro do investimento iniciado? Acho que com certeza. Eu acho que eu ficar mais próximo do shopping e algumas vezes ir lá conhecer o shopping, por exemplo, o shopping Patigenópolis, que era perto de onde eu moro. Podia ir lá, conhecer e também, claro, que através da soma eu posso olhar alguns dados, como por exemplo a vacância e saber que eu estou confiando em um fundo com um bom gestor que vai fazer o meu dinheiro render, trabalhar para mim. Entendi. Você, por exemplo, estuda no INSPER. O INSPER, ele está dentro de um fundo imobiliário que é o Campos Faria Lima, que é o código FCFL. Uma curiosidade minha, as pessoas, seus colegas ali, eles têm essa dimensão de que aquilo ali é um fundo imobiliário ou isso passa meio que desapercebido? Não, eu acho que não. Acho que passa meio despercebido. Tanto é que eu fui descobrir que o INSPER estava no FCFL tem pouco tempo. Sabia que o BEMEC dava também, mas do INSPER fui saber há pouco tempo. Entendi. Bom, isso é muito importante, pessoal, para vocês saberem. Muitas vezes você trabalha ou está próximo de um empreendimento que faz parte de um fundo imobiliário e, de repente, a melhor fonte de conhecimento é exatamente a sua experiência. Por que eu fiz essa pergunta para o David? Que é justamente nessa linha, tá? De você ter a experiência. Eu acho que quando você visita um empreendimento, você conhece o gestor, então essa experiência te deixa mais próximo do seu investimento. Bom, daqui a pouco nós voltamos, então eu já quero combinar com você que na sexta-feira a gente vai publicar a segunda parte desse vídeo. Hoje a gente vai conseguir capturar um pouquinho mais dessa experiência do Davi Carvalho, que está começando aí os seus investimentos em fundo imobiliário. Você volta então, Davi? Volto, com certeza. Então tá jóia. Vamos lá. Tchau, tchau. Valeu.